A egrégora é uma orientação que nós temos de toda semana nós vamos ter um atendimento terapêutico à distância, usando o princípio da não localidade quântica, onde cada pessoa vai mandar o seu nome, a pessoa que se escreve o seu nome, o seu endereço, a sua data do nascimento. Na hora que nós estamos ali preparados, eu e a Eveline, nós fazemos a leitura de nome por nome. A egrégora é as pessoas que se inscreveram. Então, as pessoas se escrevem, mandam nome, endereço, cidade e tal. Data do nascimento, a gente faz a leitura. Ali já há o processo de conexão. A Eveline teve um processo muito intenso de muita conexão com cada pessoa que está ali. A gente entra no campo vibracional da pessoa, a gente está lendo. Depois, esse papel, nós vamos colocar o papel com todas as pessoas e o Orgonite em cima do papel. Essa Orgonite, gente, ela tem uma frequência muito alta. muito acima das Orgonites comuns. A Orgonite de altíssimo nível que nós temos aqui, ela está na faixa de 14 mil. Anvistou na escala de Bovis, que é a escala de saúde, é de 6.500 quando começa a saúde. Ela está em 14 mil. É muito alta a vibração. Coincidentemente, é a vibração também do meu livro, O Poder da Autocura, que a Eveline mediu na semana passada. Então, tem a ver com vibração de cura, né? Então, você vai estar recebendo. A pessoa que se inscreve para a egrégora, ela vai estar recebendo. Durante 30 minutos, a gente vai estar conectado com a técnica, que tem música específica, que tem som específico. E a gente vai estar, nós dois ali, conectados com esse campo. Aí, nós convidamos as pessoas a entrarem na igreja. Então, naquele momento, Wallace, e se eu estiver dormindo? Programa o sério. Olha, eu vou dormir, mas eu quero me conectar naquele momento. Não, se eu estiver trabalhando. Vou trabalhar, mas eu quero me conectar. Eu estou ali, disponível para receber. É como a luz do sol. A luz do sol, se você estiver no sol, você pode estar prestando atenção à luz do sol, ou à luz da lua. De qualquer jeito, você vai receber a onda eletromagnética do sol, não é mesmo? Então, estando dormindo, estando acordado, estando de bicicleta, de carro, de cabeça para baixo, deitado na rede, você vai receber. A questão é a sua disponibilidade de receber. E de estar receptivo, receptiva. Então, você está receptivo naquele momento, sem nenhuma expectativa. Não quer que eu vou sentir. Cada pessoa vai sentir. Teve uma aluna nossa, que passou por um processo de limpeza, sentiu muita sensibilidade, chorar, ela estava precisando de chorar. O choro é terapêutico. Teve uma pessoa que trabalha com a gente, que a família toda sentiu um ambiente de paz muito grande na sua casa. As crianças, ela mesma, as pessoas todas disseram, poxa, assim, cada um vai sentir. Não tem essa coisa de eu me comparar. Há uma pessoa que sentiu uma coisa, você está sentindo, porque cada um está numa faixa de frequência. Cada um está acessando uma antena parabólica, entendeu? Então, nunca se compare a ninguém as experiências das outras pessoas. Viva a sua experiência, né? Tem uma pessoa me perguntando o que é orgulhico. Então, é um campo de energia muito poderoso, que contribui exatamente para o que nós estamos nos propondo, que é levar à vibração das pessoas. A gente introduziu cristais, dois símbolos que a Eveline captou diretamente do campo, e o símbolo do Mércaba, que é a geometria sagrada, algo muito poderoso. São coisas, assim, espetaculares. São campos de força. São campos de força. E todos os elementos que estão na Orgonite do nosso trabalho, eles promovem campos de forças para elevar você para um nível de consciência maior. Então, esse trabalho é um trabalho de cura no nível mais profundo, que é exatamente puxar as pessoas, né? Puxar as pessoas para um nível de compreensão onde elas fiquem tendo mais clareza das coisas, parem de agir contra elas mesmas. O Instituto Hartmeth, eles explicam a egrégora cientificamente. Eles constataram que quando, né? Se você pega cinco pessoas com uma intenção de cura elevada, meditar, vibração do amor, vibração da compaixão, então, o campo de energia eletromagnética ele é alterado. É como se somassem, né? É como se somassem cada vibração de cada pessoa e quanto mais elevada for a vibração individual de cada pessoa, a contribuição é maior. Entendeu? Então, é exatamente esses somatórios que a gente chama em física quântica de interferência construtiva, que são ondas eletromagnéticas que estão em fase. Em fase significa estar com propósito. Ou estão com propósito similar. Eu estou com propósito de cura. Eu estou com propósito de... Eu vou emanar gratidão. Eu vou emanar amor. Então, é como se vocês se somassem a essas vibrações que interferem, inclusive, no campo eletromagnético terrestre. Então, o Instituto ArtMef está mostrando esse desdobramento. Quando eles reuniam pessoas em 150 países para meditar, todo mundo... Imagine pessoas de 150 países meditando juntas durante 30 minutos, juntas, com a intenção de elevar a vibração. Todo mundo emanando amor. Todo mundo numa vibração elevada. Então, você vai se somando. Então, você amplifica esse sinal. Ele é amplificado. Por exemplo, uma floresta é uma egrégora. Por que a floresta cura? Por que os índios não precisam de farmácia e medicamento da Lopad? Porque eles estão dentro de uma egrégora, dentro de um campo de força, um campo de poder. Eles têm ali cada árvore de uma floresta está emanando um campo eletromagnético, está emanando os fitocidos, os terpenos, que são os seus perfumes, que são de altíssima frequência, e cada uma está... A gente está acessando esse campo pelo nosso cérebro límbico, está processando isso, e o nosso corpo está se curando naturalmente. Então, uma floresta, a natureza, é um exemplo de uma egrégora muito poderosa. Por isso, quanto mais as pessoas ficam longe da natureza, mais elas adoecem. Se você pegar, medir, por exemplo, a egrégora lá onde foram os nazistas, foram queimados, como é que chama ali, Auschwitz, é um negócio que quem vai lá passa mal. É uma pessoa do outra cabeça. Teve uma aluna minha que mora no Japão que foi ali para Hiroshima e Nagasaki, foi ver lá o museu da guerra, ela passou mal, ela adoeceu. Entendendo? Então, você tem os campos de energia, estão aí. Você vai em um lugar onde só vão as pessoas orar, só meditar, você chega ali e você sente paz. Você nem sabe por quê. Porque você sente paz, porque você está dentro de uma egrégora. Você está dentro de um campo que está potencializando.